Foi entre Ampere e Santo Antônio do Sudoeste, na PR-481, próximo da ponte do rio Capanema. O acidente envolveu dois carros que bateram de frente e cinco pessoas ficaram feridas. Nesse carro, a condutora, que estava sozinha, sofreu ferimentos e foi socorrida ao hospital. No outro, o motorista, de 27 anos, e a esposa, de 20, tiveram ferimentos médios. Duas crianças ficaram levemente feridas. As equipes do SAMU de Ampere e Realeza foram acionadas e atenderam os adultos. Os três foram encaminhados para o Hospital e Maternidade Santa Rita e depois transferidos para Francisco Beltrão com fraturas. As crianças foram socorridas por terceiros ao Hospital de Ampere.